Professor, mas o problema é a falta de parapsiquismo das pessoas que dizem. É base. Lá no fundo mesmo, o que atrasa todo mundo, é a deficiência parapsíquica. Manu. Agora, professor, antes de você falar sobre o estado vibracional, como é que as pessoas podiam desenvolver o parapsiquismo antes de alguém falar sobre isso? Sobre essa técnica em cristã. Ela não desenvolvia. Se desenvolvesse, o povo tudo já era serenão. Então, o estado vibracional, agora que a gente está falando isso abertamente, porque antes não adiantava. Eu tentei mexer com isso no espiritismo, no século passado. Não consegui. Pensa bem nos séculos anteriores. Tem alguma outra linha do conhecimento religioso que já falou sobre o estado vibracional? O senhor tem conhecimento? Não. Do jeito que nós falamos, tem nenhum. Porque senão eles já teriam acabado com a religião. Se ele falou lá, eles teriam acabado com ele. Outra coisa. A padraiada que eu já trabalhei com eles, que é um monte deles, inclusive exorcistas, eles reconhecem a opção de coisas. Mas desse povo mexendo com a energia, nenhum deixou a batida. Os que deixaram a batida foram os que eu fiz reuniões espíritas, mediúnicas, com eles durante uma boa temporada, alguns meses. Esse deixaram. Teve gente que deixou a batida. Então, só mexer com o processo de conversa sobre o estado vibracional, mesmo que uma pessoa, por exemplo, que mexa com as energias, um sacerdote católico, não adianta ainda.